E aí gente, beleza? Este é o Guitarra Pra Todos de hoje, mas antes quero falar sobre a transmissão ao vivo de ontem. Obrigado pela audiência, foi muito bacana, teve bastante participação. E na semana que vem vai ser na terça-feira às 20h, eu já tô fechando nesse dia. Qualquer mudança eu vou falando por aqui. Não esquece de fazer o teu teste do nível musical, o link tá na descrição. Pra quem quiser adquirir o curso do Guitarra Pra Todos, o nosso primeiro lançamento aqui numa plataforma online do curso Guitarra Pra Todos pra iniciantes. Quem viu a live de ontem vai entender bem porque que eu fiz esse curso do iniciantes, né? Então o link também tá na descrição pra quem quiser adquirir esse curso, pra quem quiser dar esse curso de presente pra alguém, enfim. Também tem as aulas via Skype. Entre em contato no contato arroba guitarrapratodos.com ou no WhatsApp, que tá também na descrição. E o que mais? Eu acho que é só isso mesmo. Os meus recados são esses. Então vamos pro vídeo. Quero responder uma pergunta que eu recebi agora há pouco no WhatsApp. Como escolher um amplificador, né? Aí eu tava pesquisando aqui na internet e achei aqui esse site, o Maquinar da Música, e achei interessante. Como escolher seu próximo amplificador, né? O que considerar quando for comprar um novo amplificador? Então ele levantou aqui algumas hipóteses. Valvulado transistorizado, potência, opa, peraí, potência, que mais? Timbre, número de canais, recursos, né? E basicamente é isso que a gente deve considerar mesmo, né? Então primeiro, qual o tipo de som que eu gosto? Eu gosto aqui do som mais, digamos, da sonoridade mais moderna, então eu vou pro transistorizado. No meu caso, eu gosto do valvulado, porque esse meu é o valvulado, então a minha referência foi do som das guitarras mais antigas, né? Que eu gosto bastante. Então isso é muito importante de levar em consideração. Agora tem também a questão financeira, né? O valvulado normalmente é mais caro, o transistorizado é um pouco mais barato, né? Então tem que ter isso em consideração. Eu prefiro mil vezes o valvulado, né? O som da guitarra fica muito melhor. Eu acredito nisso. A potência. Muita gente acredita que precisa de muita potência. Mas assim, a maioria das pessoas não vão tocar num palco grande. Então, por exemplo, aqui tá aparecendo uma foto com uma parede de amplificadores Marshall, né? Mas, por exemplo, se tu só toca numa igreja, ou tu só toca em barzinho, ou só toca em local fechado, tu não precisa de mais do que 30 watts de potência real, né? Por exemplo, esse meu aqui tem 10 watts apenas. Só que são 10 watts valvulados, ou seja, são 10 watts reais. Então ele dá muito conta do recado. E muitas das vezes que eu vou tocar não precisa nem... nem... como é que fala? Microfonar. Ele já, sozinho, já resolve a parada. Ele tem bastante potência, mesmo com 10 watts apenas. Agora, o transistorizado, o de 30, 40, 50 watts, ele responde muito bem praticamente qualquer ambiente. Assim, um ambiente menorzinho. Agora, se tu queres o amplificador pra tocar num palco grande mesmo, aí sim tu vai precisar de muita potência. Mas, fora isso, normalmente ninguém precisa de muita potência, não. O timbre. Então, assim, tu tens que pensar realmente nessa questão de qual tipo de sonoridade que tu gosta. Se tu gosta de hard rock, heavy metal, se tu gosta de jazz, pop, um rock clássico, se tu gosta de reggae, se tu gosta de MPB, se gosta de, sei lá, funk, se tu gosta de dance, e por aí vai. Então, eu dei algumas referências aqui de estilos musicais. Como descobrir o teu timbre? Então, primeiro, dentro de um amplificador, normalmente tu vai encontrar o timbre limpo, como ele colocou aqui. Eu gostei desse site, maquinas de música, bem legal. O timbre limpo, que é o que, quando todo mundo liga praticamente o amplificador, ele vem no canal limpo. Depois, um pouco de crunch, ele colocou aqui, que é um pouquinho de distorçãozinha, né? Ele dá um leve drive, bem suave. E o drive pesado, né? Por exemplo, no meu caso aqui, conforme eu coloco mais da válvula, eu vou ganhando esse crunch. Com bastante válvula e ganho um drive pesado. Então, e tem um tone também, né? É aí que eu quero colocar o som da guitarra mais fechado, mais aberto, ou seja, eu quero com mais brilho ou menos brilho. Aí eu utilizo esses dois, o tone, e no caso da distorção, eu movimento ali o meu botão do tubo, da válvula, tá? E o botão do volume. Então, ele é muito simples, não tem quase nada assim pra fazer. Aí vem exatamente o número 4 que ele colocou, o número de canais. No meu caso, é um canal só, então não tem frescura. É o botão de liga e desliga, o botão de standby, que deixa ligado, só que sem volume, como um botão de mudo, né? Volume, tone e a válvula, que é o ganho, né? Que eu posso colocar o quanto que eu quero de som da válvula, né? Quanto mais eu coloco válvula, mais distorção vai ter, digamos assim, né? Então, tem guitarras que tem dois canais, por exemplo, tem fenders que vem com dois canais, tem macho que vem com dois canais. Então, assim, depende muito do que realmente tu vai utilizar do amplificador. Muita gente tem pedaleiro ou pedal, né? O set de pedal, né? Então, às vezes, nem vai usar praticamente muito do amplificador, porque o equalizador tu vai usar da pedaleira. Agora, se usa pedal, aí compensa ter um amplificador que tenha, digamos assim, um recurso mais interessante em termos de equalização e tal. No meu caso, é muito específico porque é um som que eu gosto, né? Eu escolhi a dele, esse amplificador, porque era o som realmente que eu queria. É exatamente isso daqui. Então, ele consegue ter bastante brilho, mas ele consegue também ter um som mais encorpado, mais fechado, digamos assim, do jeito que eu gosto também, tá? Então, número de canal, basicamente, tu não precisa de vários canais, a não ser que tu queiras utilizar mais recursos, digamos assim, utilizando teu amplificador. No meu caso, o que eu preciso é de um canal só e do meu equalizador aí já tá bom, né? E ele colocou como último ponto aqui os recursos. Voltando a falar aqui o crédito, isso aqui é do site maquinademusica.com. Ele colocou aqui recursos, como por exemplo, o volume master. Então, no meu caso aqui não tem, né? É um volume só. Normalmente, os amplificadores vão ter o volume do canal e o volume master, tá? Então, isso é interessante de ter. Canais com controles independentes. Então, tu tens dois canais, o canal crunch, o canal limpo, o canal de drive, às vezes tem três canais. Depende muito do tipo de amplificador. E cada um tem um volume independente, cada um tem um controle independente, mas aí já fica maior. Então, tem que considerar isso daí também. Se tu não precisa de muitos recursos do amplificador, também não compensa adquirir um amplificador com vários canais, né? Ele colocou aqui, loop de efeitos. Então, tem umas saídas atrás que tu consegue fazer o loop de efeitos. E isso é bem bacana pra quem gosta de explorar bastante o amplificador. No meu caso, não tem nada também. Ele é limpão, ele é bem clássico, né? Então, não tem isso daí. Olha, quando ele falou sobre loop de efeitos. Se você usar muitas modulações, é bem provável que queira um bom loop de efeitos no seu amplificador, certo? Ou você é mais tradicional e prefere que todos os seus efeitos sejam ligados diretamente no input do amplificador. Então, é isso. Tu pode ligar, no meu caso, todos os meus efeitos e vem do de pedagem. Ou da pedaleira. Agora, se tu quiser te colocar algum outro efeito por trás, digamos assim, que não precise de pedal, que é ligado direto no amplificador, aí tu tem a opção de loop de efeito. Então, no meu caso, não tem, tá? E, por exemplo, o reverb de mola. Isso aqui também não tem reverb. Ele é som limpão mesmo, cru, como era feito antigamente, né? Então, tem também os amplificadores que vêm com reverb de mola. Então, quando tu estás movimentando até o amplificador, acontece que ele faz um barulho. Ele faz um barulho, ele diz... É bem interessante. A primeira vez que eu ouvi isso daí, eu tomei um susto. Achei que tivesse quebrado o amplificador. Mas, na verdade, são molas que ficam ali atrás, numa câmarazinha fechada, que gera o reverb. Então, tu tens essa opção também ao adquirir um amplificador. Então, são essas as considerações que tu tens que fazer ao pensar na aquisição de um amplificador. Então, gostei aqui desse site. Foi uma pesquisa que eu fiz e gostei. O maquinasdemusica.com, bem legal. Gostei dessa dica que ele deu aqui. E é isso aí, gente. A dica é essa. Muito obrigado ontem pela audiência na transmissão ao vivo. E é isso aí. Então, até o próximo vídeo.